Nós estamos aqui, irmãos, na central de Arapongas, na hora do almoço. Dá uma olhada nisso aqui, irmãos, que as irmãs capricharam. Um dia de domingo, os irmãos aqui na fila, a comunhão bonita, os irmãos tocando ali, irmãos. O hino, olha que coisa linda, servos de Deus aqui, irmãos. Tudo na comunhão, louvados, cheios de adeus, moedir, os irmãos aqui, ó, com ezequias. Olha que coisa linda, irmãos. Servos de Deus aqui na comunhão, a irmã aqui também. Dá uma olhada nisso aqui, irmãos. É a obra de Deus aqui em Arapongas. Olha que coisa linda. Os irmãos, com prazer, vinheram na hora do almoço, tocar um zinho para os irmãos aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos. Atendo construção no Bela Vista, na central, no Pia Cesa. É o movimento da obra de Deus. Aqui, irmão, Barbosa, operador de jovem na central. Louvado seja Deus, irmãos. Coisa linda. E, seu amor, fica aí, irmãos. Convite para os irmãos, vim trabalhar. Tem muito trabalho nos próximos final de semana, no feriado. Os irmãos, se tiver prazer de vim trabalhar, vem, irmãos. Acabou de ter uma oração fervorosa, o Senhor visitou grandemente o povo. E é só bênçãos. A canseira vai embora e a alegria brota na alma. Louvado seja Deus. A canseira vai embora e a alegria brota na alma. Amém. Amém.